Dança, dança Soca, 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 sem parar Você, 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 dança Você, você, você quer, você quer Dança não? Você, 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 você quer Você quer, você quer Paga pra mim? Soca, 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 soca neles, soca neles Joga só na cara dele, sacanil Bate palma, desceu muito Toca, toca, toca Toca, 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 toca Neném linda mamãe, neném linda